Olha isso, vê se dá pra aguentar um negócio desse É muito fofo, não dá Tchau Mais um dia e parece que tudo que a gente faz da nossa vida é tirar o lixo, né? Não é mesmo? Tirar o lixo, guardar a roupa limpa e lavar a louça Três coisas que... todo dia, entendeu? Como é que faz? Como faz, meu amor? Não aguento mais Sinto que a sala do lixo aqui de casa parece mais do que o nosso apartamento Olha aí, tá tudo cheio A gente trouxe tudo misturado só pra dar mais trabalho Agora a gente tem que ir pegando item a item E colocando na sua caixa, no seu lixo específico Uma diversão, viu, em casal Nossa, eu queria fazer todo dia Não é mesmo? Viu, gente? Vocês querem dicas de como fazer um casamento, dar certo e tal? Tira o lixo junto Olha que divertido, olha que atividade legal A cara de felicidade da pessoa Pra que sair pra jantar, entendeu? Se você pode só tirar o lixo Tira o lixo juntos Mais um dia no mercado Mais um dia, Matheus Olhando brinquedos Não tem o cubinho do Mario que eu queria comprar aquele outro dia É, quem viu o stories que eu postei dele zoando, batendo o cubinho do Mario na minha cabeça Daí ele faz barulhinho Daí ele falou, você ganhou uma vida Então ele não comprou aquele dia Porque ele já tinha comprado o Grogo Que é o lindíssimo Fofito Iodinha Iodinha Baby Yoda Vira o Yoda Baby Yoda E daí agora ele tá aqui, ó Tem moeda, mas ela não faz barulho Não tem graça Então tá em falta nesse Walmart Walmart, melhore Uelm Oi Nini Voltamos pra casa de uma saída muito aleatória A gente foi no Walmart Vou mostrar algumas das coisas que a gente comprou Com preços e tal Porque vocês sempre perguntam, então já já eu mostro E depois a gente foi na Body Energy Club Que é um lugar que eu já mostrei antes pra vocês Que vende um monte de coisa de vitamina, proteína Como é que chama? Então eles fazem os smoothies assim, que são muito gostosos E eles vendem de tudo assim Paga mais Por favor, Body Energy Club Se tem um lugar que eu queria ser patrocinada, entendeu? Paga mais Porque sério ó, a gente comprou Ui que peso A gente comprou nossa proteína vegana Que é essa Nossa que peso Ela é mais barata do que a outra que a gente tinha É, a gente tava comprando dessa da Vega né Mostrei em outro vídeo Mas no fim tem a da própria Body Energy Club Que a gente já conhece Porque a gente toma os smoothies deles E a gente acha super gostosa A vegana também Então a gente resolveu comprar a deles Que é mais barata dessa vez Ela é mais barata E a A quantidade de proteína por dose É maior do que a dessa Uma grama, mas é maior E a A quantidade de doses das duas É maior nessa aqui Porque essa aqui tem 2kg As duas, cada dose é 41 gramas Então enfim Essa é mais barata Quanta propaganda né gente Paga mais Daí a gente aproveitou Comprou né Um smoothie proteico também Pra gente ir tomando no caminho E a gente ainda ganhou Dois suquinhos E um shotzinho de gengibre Porque é fim do dia A loja tava pra fechar E os smoothies são todos Frescos né Feitos no dia E eles vencem amanhã Então eles estavam tipo Dando um monte de smoothie Pra todo mundo Até já tomou um deles Muito bom também Que era um suco bem Como é que fala? Turmeric Em português O que é turmeric? Cúrcuma Acho que é cúrcuma Não sei Era anti-inflamatório Era um suco bem laranja anti-inflamatório Que era tipo cenoura, cúrcuma, gengibre Enfim várias coisas bem gostoso E eu peguei um suco verde Que eu vou guardar E levar de lanchinho amanhã Enfim Vamos às comprinhas do mercado Esse é o leite de soja Que a gente mais toma em casa E quando eu compro de outros sabores Tipo de coco ou de castanha de caju Também é dessa marca Silk Eu adoro Mas normalmente a gente compra esse aqui Que é de soja E sem açúcar E ele é 3,97 dólares Cada caixinha Esse hamburguinho Não é vegano Porque ele tem tipo Alguma gordura de queijo Assim tipo cheddar Alguma coisa Ele é vegetariano Então não tem carne Mas não é vegano Porque tem algum tempero Alguma coisa de queijo Mas é o preferido do Matheus Então vira e mexe A gente compra aqui E uma caixinha dessa Que vem em quatro hambúrgueres É 4,27 dólares Humus Que eu amo Dessa marca aqui Aliás, esse é o meu sabor preferido também Que é a cebola caramelizada Vem bastante Até dura bastante Uma caixinha dessa aqui em casa E um potinho desse É 2,97 dólares Esse aqui Tava em promoção Tava em promoção Era assim Uma encheção de saco Não é mesmo? Uma encheção de saco E um tapa na cara só Zero dólares Deixa eu ver o chulé Tá com o chulézinho? Tá ronronando Tá ronronron Gente, vocês tão vendo A cerveja Sem envergonhagem desse gato Eu chego perto da cara dele E aí ele coloca o pé Pra se proteger Agora Olha lá Tapa no olho Agora não tá Isso é amor É amor Olha o pé Tá precisando cortar a unha Utinha Igual neném Não aguenta E tá mãozinha Essa aqui É a carne moída vegana Assim Inacreditável Que não é carne Que é da marca da Beyond Meat Então assim Gente sério É muito boa Só que ela é mais cara Do que as outras coisas tradicionais Né? Veganinhas assim Então é 8 dólares E 47 Um saquinho desse Que por causa desse dinossauro aqui Que temos em casa Dura uma refeição Tristeza É uma por prato Uma por prato Quer dizer né? É meio difícil né? Não pode comprar essa marca mais E daí tá comprando essa marca Como se fosse banana Entendeu? 9 dólares Eu descobri hoje Que custa 9 dólares Esse safado Que tá comprando todo E comendo Em um prato Uma porção Uma porção Eu achei que fosse mais barato Só não tava olhando Enfim A gente compra sempre Mesmo assim Porque é muito bom Mas assim Saibam que Esta é mais cara mesmo Eu viro e mexo e compro Esses spring rolls Assim também Que é uma delícia Eu só esquento ele no forno E é 3,97 Daí assim Eu falei que foi aleatório Porque entendeu? Daí junto com as comidas Veio camiseta Veio sabonete Enfim Ai, pão Pão eu sei que as pessoas Também tem curiosidades Eu compro esse aqui Que também é vegano Não tem nada de ovo De leite De nada E um saquinho é 3,27 Tem lugares que ele é mais barato Às vezes uns 2 dólares 2 dólares e pouquinho Essa é uma outra carninha vegana Que a gente gosta bastante também Que parece um frango E vem com um molho barbecue a parte Daí você mistura o molho e tal Fica bem gostosinho Que é da Gardem E também é 3,97 Um saquinho E é isso O resto sim Tem um pouco de legume Um pouco de fruta Mas achei que esses eram os itens Que vocês podiam ter mais curiosidade E são as coisinhas vegetarianas Veganas Que vocês sempre me perguntam Quanto custa Então só para vocês verem Que na grande maioria Tirando realmente Essa aqui Mas aqui é de muita boa qualidade Gente, vocês não tem noção Mas tirando essa Quase sempre Uma caixinha Ou um saquinho assim De carne vegana Vai ser em torno de 4,5 dólares Então Para mim Eu acho que vale super a pena Mas pensa assim Se fosse carnívoro ainda Se fosse comprar uma picanha Para poder fazer o seu churrasco A picanha é mais cara mesmo Então a carne vegana Mais gostosa Vai ser mais cara Vai não Vai, só que ninguém vai comer picanha Só que ninguém vai comer os bichinhos Na hora do almoço Na hora do jantar Todo dia né meu amor No caso Mas eu não como todo dia Ele come todo dia Eu não como todo dia Mas tudo bem Vai ficar tudo bem O Matheus também comprou outra camiseta né Uns dias atrás ele comprou uma camiseta lá para provar Dessas bem basiconas assim A malha parece bem boa Aliás você já usou a outra né amor É bem gostosa É bem gostosa A gente já lavou Ela não estragou né Tipo não encurtou nem nada Botando na máquina E é 6 dólares uma camiseta básica dessa Então olha que maravilha Eu comprei uma grande E ela ficou meio grande E comprei essa média para poder testar agora Mas é que eu quero comprar umas camisetas Que é tipo para acordar Para poder trabalhar Sem precisar escolher Tipo entrou com sono no armário Pegou essa mesmo E foi tipo para todo dia ter camiseta de trabalho Entendi Para quem não lembra de como é o armário do Matheus A gente pode mostrar qualquer dia Ele tem umas 82 camisetas Então ele achou que as 82 que ele tem Ainda não é o bastante para ele trabalhar E agora ele está comprando mais E ele não quer deixar eu fazer uma catança Nas camisetas dele Mas é que eu tenho um monte de camiseta De tipo super herói Tipo essa do Mandalore Que eu comprei agora Que também é do Walmart aliás Eu tenho um monte de camiseta assim E aí eu acordo e eu fico Que camiseta que eu estou afim de usar Será que eu quero usar do Homem Aranha Do Homem de Ferro Do Pantera Negra Alguma coisa assim Então eu não quero pensar Eu quero chegar essa Mais neutra Você quer ter umas 15 cinzas assim Sem nada 15 Pode ser 15 15 Entendi Não, tranquilo Falei para ele que a partir do momento Que ele começar a guardar a roupa dele Tudo bem Porque não guarda Entendeu? Fica tudo aqui ó Só eu que guardo roupa nessa casa Não guarda nada Não guarda nada De novo Gente Daí a gente ganhou também Lá na Body Energy Club A cara dele atrás A gente ganhou isso aqui Que é um Ginger Shot Que é um shot de gengibre Pra tipo melhorar a imunidade Enfim anti-inflamatório né Gengibre maravilhoso e tal Daí o Matheus Foi tomar um golinho Dar um golinho pras pessoas meu amor Mostra pra elas que delícia que é E o pior é que ele me ofereceu E eu amo gengibre Daí eu virei toda feliz Tipo ah claro eu quero um golinho sim Ainda bem que eu dei um micro golinho Porque eu não queria gastar o shotzinho dele Entendeu? Que é tipo pedigode de Yakutina Daí eu vim toda animada assim Claro eu vou dar um golinho Nossa gente Nossa sério sai fogo assim ó Nossa senhora Bravo né? Que delícia É eu tava aqui quase morrendo Aí eu falei Que é? Aí ela virou pra mim o que? Que é uma delícia Tá na hora de sair do quarto pra gente dormir Ele tá te olhando? Meu Deus Como faz? O que é? Oh meu Deus Soltando com Dramalhão Vamos? Seu Dramalhão Tchau Tchau Mãe Boa noite A mãozinha Nox Bom Já é o dia seguinte Eu acabei de botar algumas imagens aí né Do meu curso Eu acabei de fazer um curso de First Aid Que é Primeiros Socorros e CPR né Que é aquele... Como é que fala isso em português? Mas enfim Queria compartilhar Porque no Brasil a gente não fala tanto sobre isso né Aqui é bem comum Eu ouço muito falar assim Sobre Ah você tem First Aid Você tem First Aid Então é super comum aqui As pessoas fazerem esse curso de Primeiros Socorros Tem várias vagas Vários empregos Onde eles pedem aliás Por um curso de Primeiros Socorros Ou se você tem esse certificado É um ponto positivo sabe Pode ser um plus E eu fui fazer esse curso Porque a Warner né Que é a nossa empresa né A empresa que produz a série onde eu trabalho Que é a Batwoman Resolveu oferecer esse curso aí Para alguns funcionários né Então vários de nós PAs Eles ofereceram E a gente falou Nossa claro né Adoraríamos fazer o curso Porque além de assim Eu sempre quis fazer esse curso Para a vida né Porque eu acho que É um conhecimento super importante né Você saber como ajudar pessoas Você saber como reagir ali Em casos de emergência né Então eu já queria fazer de qualquer forma Mas achei super legal Da parte da empresa Oferecer esse curso né É bem comum eles perguntarem Quando você está se aplicando Para PA né Se você tem First Aid Ou não Não é uma necessidade normalmente Mas sempre pega muito bem Para a empresa né Tipo é bom ter mais pessoas No set que tem esses conhecimentos E que saberiam né Agir e ajudar ali Parceiros e colegas de trabalho né Num caso de emergência Então é isso A gente ganhou da empresa esse curso Eu fiquei muito feliz E passei né Na verdade assim É bem facinho a prova Até porque é logo depois Depois de você ter a aula E você pode olhar essas anotações E tal Então é aquela coisa meio Todo mundo passa né É mais realmente Só para te passar informação E você aprender Então assim Fiquei muito feliz E a gente ganhou um livrinho também Então depois eu vou ler certinho Todo o livro Porque realmente Achei muito interessante Achei muito legal E é isso Deixa aí essa indicação também né Esse curso normalmente Custa cento e poucos dólares E ele acontece em um dia mesmo Normalmente Mas tem algumas escolas Que fazem ele em dois dias E daí se você quiser o level 2 Ou o level 3 Você não precisa ter o level 1 Então você pode decidir Por exemplo Ah o level 3 É o maior que tem né É o mais completo Eu quero tirar então o level 3 direto Você pode fazer isso E assim Se você vai trabalhar em escolas Por exemplo Sempre pedem Tem vários outros trabalhos Em que pode ser legal E pode até ser um pré-requisito Você ter first aid O meu curso foi numa escola em Surrey Que chama Trauma Tech Então Trauma Tech A escola E é o que eu falei Foi só um dia rapidinho Fiz a prova no mesmo dia E já saí de lá Com o meu cartãozinho de certificado né De que eu tenho essa certificação level 1 Em first aid e CPR Então é isso Foi bem legal Fiquei bem animada Gostei de ter feito isso Mais uma coisinha aí Para adicionar também No meu resumê né No meu currículo E é isso gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Ele foi meio vlog Meio aleatório Bem né Vida real dia a dia Mas eu sei que vocês gostam também De ver essas coisas Se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito Deixa sempre um like Um comentário que me ajuda muito E queria falar que essa é a minha última semana Trabalhando E depois eu vou ficar aí Um mês de férias Então eu vou finalmente Ter bastante tempo livre Para sair Mostrar lugares diferentes Da cidade Gravar vários vídeos legais Então me conta aqui nos comentários O que você quer ver Neste canal né Neste um mês aí Eu vou com certeza Fazer o passeio Para mostrar luizinhas E decorações de Natal Eu vou ver se eu faço Alguns passeios Por diferentes bairros Eu vou ver se eu mostro Downtown para vocês Que vocês sempre me pedem Mas me conta aqui também Outras coisas que você quer que eu fale E que eu mostre Que eu vou tentar aproveitar esse um mês aí Para render e trazer bastante conteúdo Para esse canal Mas por hoje é só Então até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E aí